A ideia principal é que o Agni tem uma altura certa para funcionar no nosso sistema. Vamos chamar assim de um nível adequado para funcionar no nosso sistema. E esse nível é relativamente próximo ao Nabi Marma, que é mais ou menos na linha do umbigo ou um pouco, uns dois dedos abaixo do umbigo, que relativamente é mais ou menos onde o nosso duodeno está. Só que esse nível pode subir e ele pode descer. E conforme ele sobe ou desce, ele perde a capacidade de funcionar direito. Imagina que você está andando de patins. Se você, digamos assim, começa a ficar um pouco mais alto do que deveria, o patins não funciona direito no asfalto. Se você começa a ficar um pouco enterrado demais na areia, o patins não funciona direito. Conseguiu entender essa ideia de nível de atuação? O exemplo foi suficiente? Aí agora vamos para a parte prática. Quando você está com um nível, atenção, adequado de fezes e de urina no teu sistema, as fezes e urina empurram o teu Agni para cima, para o lugar adequado. E pela presença de fezes e urina no teu sistema, o Agni boia no nível adequado do marmo. No nível da região onde é o stana dele, onde é a casa dele. Ok? Quando você começa a ter fezes e urina demais, o nível do Agni sobe e ele perde a capacidade de funcionar no lugar onde ele tem que funcionar e ele fica deslocado para cima. E aí você vai e evacua, ou faz xixi, e você sente fome, principalmente evacuar. O xixi é um pouco marginal nesse sentido. Mas muitas vezes pergunto a vocês, vocês conseguem ao mesmo tempo sentir muita fome e sentir muita vontade de fazer xixi? Não. Tem alguma coisa que impossibilita dessas duas coisas estarem juntas, certo? Vocês conseguem ao mesmo tempo ter muita fome e muita vontade de ir no banheiro? Também não. Então a gente está começando a ver que existe uma relação entre estar com muitas fezes ou urina no nosso sistema e nossa fome não está normal. Certo? Porque a ideia é que esse princípio do Agni e a tensão flutua dentro do costa, dentro do aparelho que envolve tanto o sistema digestivo quanto o sistema evacuatório. E essa bomba de pressão é pequenos negocinhos assim de, sei lá, posto de gasolina que a bolinha pode subir ou descer. E tem um nível adequado para aquilo não ser um Agni adulterado. Ok? Então, no geral, conforme a gente vai passando a nossa noite, o nosso corpo vai produzindo bastante excretos. Porque o processo de reconstituição do sistema fisiológico gera excretos. E o nosso Agni, ele vai sendo empurrado para cima pela quantidade de excretos. Ok? Aí se a gente evacua cedo de manhã, o que acontece? A gente diminui o nível de excretos. E o Agni volta para o nível de operação saudável. E isso faz com que você tenha uma fome melhor durante o dia se você evacuou cedo de manhã. Vocês já tiveram essa experiência alguma vez de evacuar e depois de evacuar ter fome? Isso já aconteceu na vida de alguém? Tudo bem. Sempre ter fome é uma resposta também. Mas não é uma resposta muito equilibrada. Eu convido vocês a prestarem atenção. Se existe uma relação na vida de vocês, de vocês estarem com um nível, com a sensação de destino limpo, isso ajuda vocês a terem uma boa fome. Ok? Isso é algo a ser observado. Câmbio. E a ideia é que da mesma forma que o excesso de fezes e de urina atrapalha o teu Agni, atenção para esse ponto, uma falta de fezes e de urina também atrapalha o teu Agni a funcionar bem. Porque quando você fica muito tempo em jejum, você gera menos fezes. E o teu Agni fica fraco. Ok? Um dos motivos por que isso acontece é porque ele desce no nível adequado dele. E falta de fezes e de urina faz com que o Agni, o Patins, atole na areia. Ou seja, ele perde... Esse ponto é um ponto muito esquisito para a nossa concepção de fisiologia. Porque a gente entende que o estômago é um lugar fixo. A gente entende que o intestino é um lugar físico fixo. A gente entende que o intestino grosso é um lugar físico fixo. Por mais que eles possam se dilatar com as fezes ou com a comida, etc. A nossa ideia ocidental é que fisicamente eles não mudam anatomicamente muito de lugar. O que é verdade. Certo? Mas, contudo, porém, todavia, entretanto, etc. No Ayurveda, a gente, do ponto de vista do Agni, o Agni é uma estrutura energética que pode se elevar ou se, digamos assim, afundar, energeticamente falando, dentro do leitor de código de barra. Vamos colocar dessa forma. Se você pega um produto e passa na frente do código de barra, essa imagem ajuda a gente a entender. O leitor de código de barra consegue ler. Se você passa um pouco acima ou um pouco abaixo, o leitor de código de barra não lê. Confere? Esse conceito de marmo é muito importante. Então, na perspectiva do Ayurveda, quando o Agni está mais ou menos na região do Nabe Marmo, na região ali um pouco do umbigo, um pouco abaixo do umbigo, você passa o código de barra na frente de onde ele consegue funcionar. E essa é a ideia do Ayurveda, o Agni só funciona dentro do teu sistema de uma maneira adequada se ele está no lugar, no nível, no level, na altura certa. E para o Ayurveda, se você gera malas demais e você não evacua e não excreta eles, o Agni sai dessa altura, ele fica um pouco mais alto, você fica a sensação de que você está meio pesado, etc. e tal, você não está com fome. Se você evacua demais, ou se principalmente você fica muito tempo em jejum, o teu Agni afunda e você fica sem a sensação de que você tem fome, porque aquilo saiu da altura do leitor de código de barra, tipo, lutando numa imagem que a gente consegue entender modernamente. Até aqui, essa imagem do nível fez sentido para vocês de alguma forma? Sim? Podemos continuar? Pode perguntar. Então, no caso do Pita, do Tex-Nagni, a gente já entendeu que a pessoa tem um processo metabólico de comer muito, mas não exatamente de absorver muito. Certo? Por isso que as fezes ficam meio moles. Ok? Quando você solta muito as fezes, o que acontece? O Agni afunda. Quando você retei muito as fezes, o Agni sobe. Ok? Então, no geral, uma pessoa de constituição mais capa vai tender a fazer com que as fezes tendam a se acumular ali, aquela história do meio pacote. Isso vai fazer com que o metabolismo dela fique um pouco mais lento, porque o Agni está, digamos assim, sem o patinho encostar no chão. Ok? No caso do Tex-Nagni, aquele Agni afunda um pouco e o metabolismo hiperacelera. Só que o problema é que essa hiperaceleração do metabolismo faz com que a absorção seja ruim. Então, no Ayurveda não é só você comer muito, é você digerir muito bem e assimilar muito bem, que é o grande problema do Pita. O Pita gasta muita energia com a quantidade de digestão que ele faz. E aquilo, muitas vezes, ele não absorve adequadamente, porque aquilo fica pouco tempo. Ok? Mas esse conceito que a gente está falando aqui é principalmente para entender que no Ayurveda existe uma relação entre os malas. Aqui, no caso, a gente não está falando tanto do sorra, a gente vai chegar lá. Mas existe uma relação principalmente entre as fezes e a urina. E qual é o nível que o nosso Agni está funcionando. E no Ayurveda, se a gente ajuda a pessoa a entender que ela deve, sempre que as fezes pressionaram o intestino e você sente vontade de evacuar, você vai e você tem que evacuar. Por dois motivos. Um, porque aquilo vai ajudar o teu Agni a funcionar melhor. E dois, porque, eventualmente, se aquilo dali não for evacuado, aquilo vai poder ser contaminado por Vatopita e Cafes e se transformar em ama. Mas isso a gente já vai chegar lá daqui a pouco. É a mesma coisa com a urina. Se a pessoa não faz xixi no momento que a bexiga fica cheia e a pana estimula aquilo a evacuar, o que acontece é que é o longo prazo. Isso não é num dia que vai acontecer, mas no longo prazo, o motorista de caminhão ou qualquer coisa que seja, a pessoa que trabalha no banco, etc. e tal. Tem vários exemplos. No longo prazo, o Agni vai começar a ter dificuldade de saber onde ele mora. Aquela história, onde é que você mora, eu moro em cima da sola do meu sapato. O negócio nunca tá certo, então a pessoa não sabe o que é fome de verdade. Ok? Na perspectiva do Ayurveda, se você coloca como prioridade a história de evacuar de amanhã cedo com qualidade, uma, duas vezes que seja, e você sempre que tem vontade de fazer xixi, você vai fazer xixi. Isso é um dos segredos do Ayurveda, pra você ter um bom metabolismo, pra você ter uma boa fome. Porque o Agni, ele fica boiando no nível certo. E no nível certo, ele consegue girar a chave de fazer com que você fique com fome. Se você é com fome, você metaboliza as coisas adequadas. Ok? Então, no Ayurveda, vocês vão ver muito essa questão de que os malas, se você não excreta eles no momento adequado, você vai fazer com que aquilo dali potencialmente vire yama. Isso é uma parte bem importante do Ayurveda, que é o conceito de intoxicação metabólica a partir dos malas. Mas ninguém explica muito direito. Por que que você deve manter algum nível de malas dentro do teu sistema? Essa é uma informação que você falou, é. Se os malas, eles desempenham alguma função dentro do teu corpo num determinado tempo, por isso que elas não podem ser excretadas imediatamente, porque você poderia pensar, acabou de ser produzido, as fezes têm que ser evacuadas. Não, mas elas têm que ficar um tempo ali. Qual a importância das fezes ficarem ali algum tempo? É porque de baixo pra cima, ela tem uma função de estruturar o Agni, pra fazer com que ele fique no nível adequado. Se você evacua demais, você fica fraco, que é um pouco outro problema, porque você perde eletrólito demais, etc e tal, mas a tua fome não funciona direito. Aquela expressão que a gente tem em português funciona que nem um reloginho, ou seja, evacua todo dia no mesmo horário e tem fome todo dia no mesmo horário, no ponto de vista do Ayurveda tem muito sentido, que é fazer com que o Agni, ele fique sempre, digamos assim, boiando, flutuando, no nível do, na abimarma, no nível ali perto da região do umbigo, e fazendo com que a gente tenha a sensação de sentir fome verdadeira, e não só comer porque tá no horário, e não só comer porque tem fome, ou desculpa, tem vontade de comer. Um dos segredos pra gente ter uma boa fome é fazer atividade física diariamente, de preferência cedo, antes de comer, etc e tal, mas a gente já conversou um pouco sobre essa parte de atividade física. O outro dos segredos é evacuar de manhã cedo, porque de noite. A gente tende a acumular excretas no nosso sistema pelo próprio processo natural do corpo, e se a gente não consegue evacuar de manhã cedo, o Agni, ele vai subindo de lugar, e no geral isso vai fazer com que o nosso sistema digestivo não funcione adequadamente. Por isso que pro Ayurveda existe essa tal história de evacuar de manhã cedo antes do sol nascer. Ok? Pra garantir que o Agni, ao longo do dia, esteja no nível certo. Ok? E não só pela questão, que a gente vai ver agora mais em detalhe, que é a ideia de que se depois de um tempo você não excreta as fezes, o urino, o suor, etc, eles começam a apodrecer dentro do seu sistema e virar âmea, virar intoxicação metabólica. Esse é um outro ponto muito importante, que nos livros, de alguma forma, a gente consegue encontrar essa informação. Ok? Mas essa ideia do Agni boiar e dele flutuar é um conceito muito interessante da aplicação do conceito de costa. No Ayurveda como um canal onde o Agni está dentro, mas não exatamente está fixo com essa ideia que a gente tem no Ocidente de tipo, ah, é o estômago, ou é o intestino, etc. O Agni não é isso. Ele tem como residência o de Ataragnia, ou a região ali por volta do umbigo. Mas ele pode sair, ele pode, digamos, ser mandado para cima ou para baixo. E quando isso acontece, muito da função dele se perde. Ok? Então, partiu para a próxima turma? Escreve para cursosayurveda.com que a gente se fala por lá. Namastê! Tchau! Tchau! Tchau!